Nossa, agora que vem as loucas, né? Vamos fazer a dos fantasmas primeiro? Tem que entrar na gaiola aqui. Hoje eu vou pra gaiola. Embale na gaiola! Esse aqui é o de bater nos filhotinhos pra liberar o papaizão. Poxa, não é que tu spawnou? Não spawnei? Ah, tá. Spawnei agora. Tava coçando a barbs. Coçando a blanda. Era pra ser coçando a barba, mas ficou meio susto. Tava coçando a minha boneca Barbie. Que isso aqui? Nossa, eu não lembro de nada desse mapa. Eu lembro de ficar puto só. Tá, tô descendo lá pro subterrâneo. Gente, que medo. Eu tô agora no esgoto. Sério. Esse esgoto é muito brutal. Gente, se vocês deixarem 20k de likes, eu saio desse esgoto bebendo toda a água dele. Deixando ele seco. E aí, Matheus Belmont. Tudo bom? Nossa, esse cara é um merda. Ô, vem dentro da mansão maromba aqui. Vou aí pra casa dos malditos. Casa das loucas. Tô tentando achar onde é que tá o Big Papa. Cara, ele entrou em todas as portas e cadê o papai? Tu achou algum fantasma pelo subterrâneo? Só um olho. Olho conta? Não. Tem que bater nos fantasminha, daí o Big Papa aparece. Ah, eu acho que eu sei onde é que tá o último. Eu gosto de como eles reproduziram bem a sensação de ficar perdido do que tem no Super Mario World. Nas casas dos fantasmas. Eu gosto que eles reproduziram bem a sensação de ficar perdido que tem no Scooby-Doo. Nossa, sim. Tenta numa porta e sai em outra. Tem como matar o piano? Não. Certeza? Music is forever. Tem que ser um pulão na cabeça dele? Bem assim, ó. Bata o piano. Bata o piano. Destrói a música. Bora, 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 bora. A música é um erro da humanidade. Pera, ouvi um barulho de fantasma. Tem um fantasma aqui, tem dois. Como é que mata fantasmas? Tá porrada quando eles estão de costas. Igual no Super Chicken Jump. Onde é que tu achou o fantasma? Na tua casa. Não. Não tem fantasma aqui, não. Se liga, gente. Toma. Pronto. Aí, o papai apareceu. É isso, cara. Não adianta tu ser fominha, tá ligado? A gente é uma equipe, meu. Cara, eu não sou fominha, cara. E nem adianta tu ser, meu. Eu sou saciadinho. Lá, ele. Olha, eu matei o papai. Tu ganhou uma estrela? Ah, tá. Olha, eu vou pegar essa daqui e aí tu faz o teu. É, vamos tentar pegar a 100 dessa aqui que é tranquilo de pegar. Tinha alguma coisa aqui, gente? Aqueles sarcófagos, túmulos. Ah, lembrei. Tem red coin lá. Tô tentando pegar uma aqui. Mano, eu tô parecendo o vocalista do Green Day. Mas eu não me lembro como é que funciona. Eu piso e saio? Ah, é isso. Hã? Por que apareceu um, Vini? Por que apareceu um na minha red coin, Vini? Ah, Vini. Você é tos red coin? Puta que pariu. Eu andei pelo mapa todo pegando essa porra, Vini. Pera, eu vou pegar a do piano aqui, já te digo. Exatamente, não era pra ter a do piano. Eu já peguei a do piano. Ah, virou 3 a do piano. Puta que pariu. Eu acho que foi porque a gente liberou o segundo andar da fase. Ah, mano, resetou as moedas, cara. Resetou tudo, cara. Aparentemente eu não posso sair. É tu que pode. Tu estar aqui, o jogo meio que diz assim, hum, foda-se esse merda. Ah, nossa, truco. Ou então, se a gente matar os olhos, dropa bastante moedas. Eu tô tentando meter aquela daqui, ó. Não tô conseguindo. Tu consegue? Como é que era essa? Isso aqui é... Eu acho que não é nesse canto aqui. Ai! Caralho! Sincronia. Total. Tá, pera. Um momento. Poxa, por que tem fantasmius aqui? Ah, a gente não vai conseguir pegar o que tem aqui dentro. Tem que ter o chapéuzinho azul. O papai. Dá pra matar ele? Dá. Ele dá uma estrela. Mata ele aí, então. Ele dá aquela estrela que o Leandro sofreu pra pegar lá. É, só ficar de costas, né? Aqui, aqui, aqui. Pfff! Nossa, deu bom demais E agora, hein? Eu aprendi com o Leandr a fazer isso aqui Nossa, por isso que eu faço mal Peraí que eu vou pegar, tá de boa Tu vai quitar do mundo E vai resaltar tudo Fudido do caralho Cara, eu me taquei lá de cima, hein Desespero e depressão Me esqueci, meuzinho Cara, na real não resetou não Ih, não resetou não, deu bom Subterrâneo eu não lembro de ter nada Mas no subterrâneo tem aquela roda bizarra Será que agora que a gente matou os fantasmas tem algo lá? Acho que agora libera aquela Tem uma estrela lá Se tu ficar matando os fantasmas pra sempre Pegando umas moedinhas aqui fora Cara, logo logo a gente consegue ir de sempre Meu Deus, logo logo mesmo, hein Se tu achar o olho, mata eles Tem que girar em volta dele É, só ficar girando em volta dele Matou o aqui da área subterrânea? Não, mas eu vou matar o que tem aqui dentro Ah, vou matar o da área subterrânea aqui Ah, não dá cinco, não é dez? Dá cinco Mano, tem um outro aí dentro também Tem dois aí dentro, ó É, eu matei um deles Tem a da roda lá Que daí são Matos fantasminha e por último Eu vi o fantasma Vitão do céu Fui ver a live Teve três AD diferentes de trinta segundos Aí eu liguei o micro-ondas Pelo mesmo tempo dos AD E quando acabou os AD O micro-ondas explodiu Explica aí Algumas coisas na vida Não são feitas pra ter explicação, cara É só pra gente Sentir que o universo Tá conectado, né? Cara, tô achando que esse pá É lá no subterrâneo Naquele negócio que gira mesmo Ah, eu acho que a gente tá O problema é porque a gente não tem O Metal Kit Ah, achei o último Tá na hora de baixo Onde que tu anda? Eu tô no subterrâneo Cai Mas eu vou pegar a Red Queen lá em cima Onde é que ela tá? É atrás da escada? Na esquerda? Na direita da escada? Ah, eu não sei Acho que é na direita da escada É uma que tem um fantasminha Subindo aí Cara, o fantasminha vai dar cinco moedas Tu mata aí Tô vendo o fantasminha Deixa eu ver É uma das portas de baixo Se eu não me engano Tô entrando em todas aqui, hein Cego? Tava ali? Calma aí, então Aqui, entrei na porta certa É, na da direita Primeira direita Caralho É porque eu já entrei tantas vezes Nessa porta aqui Que eu achava que não tinha Red Coin Pelo visto Eu devo ter entrado e pego Ah, eu acho que tu pegou Essa Red Coin na outra Da primeira vez que tu entrou Sim Então por isso Quando eu cheguei Não tava aí Aí eu achei que não tinha nada Caralho, ó Deu tudo bom ao mesmo tempo Yes Pega essa daí Eu vou catar a da Red Coin Que eu não vi a animação Porque foi tu que pegou Ela tá no andar de cima Se eu não me engano Deixa eu ver Tá lá Vamos quitar dessa Pra pegar o chapéu Vamos pegar o chapéuzinho Um chapéu lindo Ah, onde é que era? Acho que é no andar de baixo Talvez? Eu não sei onde é que pega o chapéu lindo Ah, é no lugar que tem uns pilar Que tem que dar sentada A gente tá em dúvida aí na Season 2 Do Game Show Do Setups Como é que vai funcionar Se vai poder participar As mesmas pessoas A princípio vai poder Se tiver um setup diferente Tu pegou Gente, o cara é um deus vivo? O timing é tudo, né? Gente, o cara pegou O bicho mais chato do jogo Em um segundo, gente Acho que tá facilitado Aqui, ó, Vitor Essa portinha de madeira Madeira fugida Tu veio? Ah, tu veio Tô chegando aí Vamos fazer a sentada Sincronizada Vamos Um, dois e Ai Eita Um, dois, três e Não foi muito sincronizado Mas deu bom Não, foi lindo Beleza, beleza E agora tem uma Portinha de metal, eu acho Ah, não Um buraco mesmo Uau Tá lá Ah, não É essa daqui Não Nossa, com essa câmera É muito bom Nossa, é verdade O grito Oh my god Nossa Temos quatro Bom que a gente pode ficar Se salvando pra sempre Nessa daqui Vini, eu vou morrer Inclusive Nossa, esse mapa É zoeira Essas bolas que cospem fogo Eu acho que é a coisa Mais preguiçosa desse jogo Ela é bem Bem lame Fogo e fogo Não tem nada Uau Ai meu Deus Nossa, eu detesto isso aqui Ai não, Mário Achei de ser louco Viruta Vitor, eu acho que eu vou conseguir Eu tô chegando no fim Que isso, eu esqueci dessa parte Não morre Não morre, não morre Eu olho pro lado Ué Pulei no buraco Tem água pra mim no buraco Tu tá no outro buraco Doente Tava aqui ajeitando minhas coisas Pra viagem Daí consegui colocar tudo Que precisava pra bagagem Quer que eu te mande uma foto Da minha mala Ah, que negócio é esse Hein, o Luan O Luan Sabe o que tu falou Isso, sabe o que vai acontecer Airplane crash Ah, que isso, coitado Que zoeira, Luan Luan, te amo Teu avião não vai cair, tá Revisa aí que diz Que vocês vão estar aí disponíveis Se a gente faz alguma coisa Vai no shopping, sei lá Come alguma coisa No Burger King Colezinho simples Colezinho Desaturado Tava um monte de cada vez Isso, hein Vamos Vamos no respeito Vamos no mutualismo Igual os tubarões e as rêmoras Então, talvez eu tenha ido De boa, de boa Então, Vini Não cai, pelo amor de Deus Então, Vini Tu caiu, né Não, quase, Vini Pede por mim E se eu subi nesse pauzinho aqui Será que acontece algo de ruim Tu morreu, né Óbvio que tu morreu Sério, a movimentação desse jogo Ela tem alguma coisa estranha Que tu Assim, ó Tu tenta olhar pra frente O personagem todo se vira E pula nessa porra, cara Ele tem sabão no pé Isso, filho da puta De ser italiano Tá, pera As moedas As moedas tão contadas já Eu peguei umas agora, né Tô decido pegando Ué Mas e como é que tão contadas Se tu morreu? Assim Tu não caiu lá pra baixo? Não, mas já tô na fase de novo Ah, tá Então tu já Conseguiu entrar antes de eu cair? Sim Eu não sabia que tinha morrido Eu achei que tinha caído E virado bolha Não, não virou bolha Quando cai é expelido Aham Ah, então tanto faz É, então Ah, não Se bem que é bom pra não perder As que já pegou, né É, então Isso que eu tô pensando Tá Nossa, consegui 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 Já era Vou liberar o chapéu lindo Ô, gente Deveria ser um crime Tu jogar tão bem Mario 64 Que isso? Que porra foi? Eu não vou tentar mais Aí Boa, Vini Tamo junto Cara Boa, Vini Eu tô com uma vontade Doida De encontrar com a minha Sombra E perguntar O que ela sabe Sobre nós E se a saudade Toma conta Eu procuro Alguma coisa E aí